A bruma leve das paixões vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu és, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu és, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu ouvirias numa manhã de domingo Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais